Ao conversarmos com a vítima, vemos o seu grande estado de abalo. Ediana conta como tudo aconteceu. Eu estava em uma reunião de serviço, aí quando me ligaram, ele me mandou uma mensagem que a casa estava pegando fogo, mas só que eu não acreditei. Aí veio uma vizinha e me ligou dizendo que minha casa estava pegando fogo. Nessa hora eu entrei em desespero, cheguei lá e a casa estava toda queimada, das coisas tudo. E você veio com quem ainda? Fui com a polícia, dos guardas. O principal suspeito é? Meu ex-marido. Ele me mandou uma mensagem que a casa estava pegando fogo, mas eu não acreditei. Depois que a vizinha me ligou, foi que eu fui acreditar. Estava péssimo, a gente se separou. Aí ele vivia me ameaçando direto, me mandando mensagem. Ameaçando direto, eu fui na delegacia, pedi a medida protetiva. Eles ficaram de encaminhar para lá. Ele mandou uma mensagem na sexta-feira que ia fazer uma visita no sábado, lá em casa, à noite. Só que eu não acreditei, sempre ele me ameaçando direto. E você tem medo que ele retorne e faça algo pior? Tenho muito medo, porque ele não anda falando o que ele fez, ainda não foi nada. Só o que ele diz é isso, minha família. Ele sempre ameaçando. Sempre ameaçando. Entramos na residência da vítima e nos deparamos com tudo destruído. Dos brinquedos das crianças até os produtos alimentícios. Nada sobrou. A família pede ajuda, alimentos, roupas, móveis, entre outros antecílios. Se puder me ajudar, eu estou bem-vinda. Eu fico satisfeita, não vou exigir nada não. O que você puder ajudar, está bom demais. A gente recebe, de gosto e coração. É alimento, é roupa para eles. Mas eles já ganharam um pouco, não tem? Mas dá de passar. O necessário mesmo é o alimento mesmo, não tem? Mais importante. É o mais importante. Que eles puderem me ajudar, eu agradeço. Porque eu perdi tudo.